Pois é, hoje aconteceu algo muito triste, hoje íamos ter mais um vídeo de Minecraft, mas teve problemas, problemaços, que infelizmente não deram certo pra eu... Eu cheguei a gravar esse vídeo, só que o KineMaster não tava com problema de codec, aí eu tentei salvar fazendo umas coisas ali, outra coisa ali, porque quando eu salvei o vídeo tava sem as imagens do Minecraft, só tava com a edição. Então eu, no ódio, excluí o Minecraft original e é isso, eu perdi um vídeo. E acho que talvez eu não vou postar outro vídeo hoje, se eu postar vai ser por sorte minha, por eu querer. E é isso, eu queria dar esse aviso mesmo. Tchau.